Esta é sim uma excelente oportunidade para você que procura um apartamento de um dormitório, seja para morar ou mesmo para investir. Em ambos os casos, é uma excelente oportunidade para você comprar esse apartamento que é o Spazio Vitti. Na verdade, fica numa ótima localização. Entre as avenidas Jabaquara e a avenida Ricardo Jafé, quer dizer, você está muito bem servido, está muito próximo do metrô Praça da Árvore também e tem tudo ali perto. Bancos, shoppings, escolas, todo o comércio que você precisa. Tem o shopping Plaza Sul, ali muito próximo, tem o Carrefour Blockbuster, perto também do futuro shopping Santa Cruz, ali vai ser em cima do metrô, é super pertinho também. Tem o colégio Arco de Ocesano, tem a Escola Paulista de Medicina, quer dizer, você vai estar realmente muito bem localizado. O apartamento é de um dormitório, são 40 metros quadrados, muito bem distribuídos e para isso eu quero que você visite o apartamento modelo decorado que está ali, esperando por você, para que você já compre esse apartamento que realmente é uma excelente pedida e você quando visitar o local vai concordar comigo. Tem uma vaga de garagem, agora no lazer tem a sala de ginástica já equipada, tem piscina, sauna, tem também a pista de cooper, tem sala de massagem, salão de jogos e você ainda conta com serviços opcionais, que são aqueles que você só paga se utilizar, como governança, tem coffee shop, lavanderia e nos dias de hoje é realmente muito interessante, né? Nós podemos contar com esses serviços. Agora, como é que você vai pagar? De entrada, R$ 761, assim que você vai assumir o financiamento, você paga R$ 15 mil, onde você pode usar o seu fundo de garantia, você não paga nada durante a obra e não paga nada na chave. E aí você assume, já morando, prestações de R$ 813. E você tem muitas vantagens. Primeiro que você tem as vantagens de garantia de entrega da Caixa Econômica Federal, o seguro de vida, a escritura definitiva no ato da compra e as prestações decrescentes. São duas torres, na verdade. A primeira vai ser entregue em 30 dias e a segunda em 10 meses. Então, não tem nem que pensar em perder essa oportunidade, não. Plantão todos os dias, das 9 da manhã até as 7 da noite. E o endereço é a Avenida Bosco da Saúde, 782 Metro Praça da Árvore, o telefone 3067-0000. Vá visitar que você vai gostar.